É Olha lá o filhão ali De bobeira curtindo a paisagem Olha os patinhos Fala galera, vamos com tudo Estamos na área É isso aí, está ao vivo Para mais um Dica de Vida, Dica de Vida A Combate E vamos lá, fala Combate, abração Valeu Renato, estamos juntos meu irmão Abraço forte Esperando essa galera chegar para ouvir um pouquinho Do que a gente tem para falar hoje E como A resposta tem sido bem positiva Desse estilo de Dica de Vida Da forma como o amigo Está aproveitando para compartilhar Um pouco da vida dele em Cristo com vocês E obviamente Falar sempre um pouquinho sobre treinamento Tocar em algum ponto Art Guns, galera Nós da Combate Junto com a Art Guns Vamos colocar os produtos Lá no site da Combate Só tem coisa muito legal Então um abraço A galera da Art Guns A gente vai discutir Quais são os melhores produtos Para ir para lá Betão Beto Malfacine Saudade enorme de você Inclusive Quero marcar contigo Para a gente fazer um rapel Eu preciso contar também Um pouco Da época que eu trabalhava Com altura Para essa galera aí E eu vou contar contigo Para a gente ir lá no CT Daquele grande brother Que também é precursor Para a gente poder Fazer alguma coisa O Vander Silva falando aí Fala Combate Ceará Brasil Também está na área Então vamos lá Vamos lá É isso Galera Só para vocês Rafael Falcão Também está na área Grande irmão Falcão sempre Vamos com tudo Melhor preparador físico Que eu já vi E vamos com tudo Galera Só para vocês terem uma noção O nosso calendário O calendário A Combate Já está disponível Lá no nosso site Então você tem que chegar lá No site E você vai ver O calendário do ano Já está tudo lá Por onde nós vamos passar Em 2024 Tá Segunda-feira Vou estar lançando Tudo para você Aqui também Através do Instagram E as nossas outras fontes Mas hoje Já está lá no site Já está no ar O calendário É Todinho Inclusive Vamos falar aqui Lançamento do nosso livro Livro Quem diria Meu irmão É isso Escrevi um livro Então está lá Para quem pediu Para quem ficou lá Falando escreve Escreve Andrade Então está aí rapaziada Nossa metodologia Metodologia de treinamento A Combate Muita coisa bacana De muitas experiências Então tem Alguma parte do livro Com alguns tópicos Que fala um pouco Sobre a experiência Do amigo aqui Para que a gente pudesse Contextualizar Todas as nossas técnicas Tudo aquilo que eu estudei Treinei Pratiquei Ao longo desses anos Está lá nesse livro Beleza Então é no esporte Na defesa Então vamos com tudo Beleza Andrade Cadê o passarinho Rapaz Passarinho está voando Batendo asa Ele agora cismou De pular de paraquedas Também Os paraquedistas Vão me xingar Agora Mas tem aquela guerra Do fuzileiro Com o paraquedista Então avante no reino Então o passarinho Está aí Brincando agora De se tacar do avião Então vamos lá Galera Outra coisa Mentoria Fevereiro Final de fevereiro Mentoria Combat Então você que está Com aquele camarada Com dificuldade De implementar Uma rotina De treinamento O cara está Com dificuldade De ter uma mudança Dos hábitos Que ele precisa mudar Para poder conquistar Os seus sonhos Então está lá Não é uma mentoria Voltada única Exclusivamente para o tiro Mas era uma mentoria Voltada para quem Quer mudar Mudar radicalmente Então vá lá Compartilha com os teus amigos Para que ele também Possa fazer parte Desse time nosso De mentorado Então assim Ela ocorre em média Duas vezes por ano Beleza Então assim É restrito É agora E é no final Então fica ligado Para você não ficar de fora Tá Galera O que eu queria compartilhar Com vocês hoje É a gente falar Sobre sonhos Sobre sonhos grandiosos Tá Lá em João 14 Ele fala assim Agora entrando Especificamente Lá no nosso Dica de vida E ele fala assim Digo-lhes a verdade Aquele que crê em mim Fará também As obras que tenho realizado Fará coisas ainda maiores Que estas Porque eu estou Indo Para o pai Então galera Aqui ele está falando De uma ligação De Cristo Com o nosso Deus E ele fala Uma coisa muito interessante Que ele fala assim Que você Poderá fazer As obras Né Em sua semelhança Mas também Fará coisas Ainda maiores E aí eu te falo O que você Quer deixar Como legado Como você Quer ser lembrado Porque se você Está fazendo algo Obviamente Você está Construindo Né A gente está Em uma fase De construção Acho que O nosso Tempo De vida em terra A gente está Sempre Tem que estar Sempre construindo Alguma coisa Amém Então eu acredito nisso E você Tem que fazer parte Desse projeto Então seja um construtor Galera Crie alguma coisa Né É Como todo mundo fala Né O homem Na verdade Acho que o ser humano Plantar uma árvore Escrever um livro Então assim A gente tem que estar Sempre construindo Algo E quando ele fala Que você fará Coisas ainda Maiores É a forma Que eu te pergunto Como você Quer ser lembrado Pelo seu período Aqui na terra O que você Quer deixar de legado Né Recentemente Eu vi uma postagem Do meu irmão Do Beto Falando De um podcast Que ele foi Falando sobre O pai dele Homem de operações Especiais Precursor Cara O cara deixou Um legado Nas forças armadas No exército brasileiro É um cara Que vai ser lembrado Pela tropa Vai estar sempre Sendo enaltecido Não só pelo filho Mas pelos parceiros Né Por aquelas pessoas Que saíram do avião Com ele Que foram precursores Então assim O que você quer deixar Para a tua vida Essa é a grande pergunta Então quando a gente fala Dessa parte de João É exatamente isso Né E tem a certeza Né Eu preparei aqui Um papiro Para eu não me perder Nas ideias E aí Tipo assim Deus prepara As circunstâncias Para que você seja forjado Então você pode estar Atravessando um deserto Mas exatamente Essas circunstâncias Às vezes Esse deserto Que você está Atravessando É para que você Construa algo grande Porque no geral Quando nós entramos Em algo Numa etapa Um pouco difícil A gente tem que ter A gente fala de superação E se você superou Guerreiro Você venceu Se você venceu Você deixou um legado Você deixou um exemplo Para alguém Né Então assim A gente está falando Sempre nessa questão E às vezes E às vezes Essas circunstâncias Que são plantadas Por Deus Em nossas vidas Por mais que pareçam Desesperadoras A gente tem que ter calma E ESAON Para quem é Do mundo Militar Sabe do que eu estou falando E aí eu vou deixar aqui Você que sabe O que é ESAON Você vai escrever Para mim Lá no comentário Eu só vou falar O que é a letra E Estacione Então está lá ESAON E aí você vai lá E completa para mim Lá Deixa no comentário Se você sabe Do que eu estou falando Então É hora de você ESAON Aí beleza Então aí você vai Superar E vai ultrapassar isso Aí tem uns carros Passando aqui Os lazarentas aqui Passando aqui Fazendo barulho Então aqui ó Então é isso pessoal Então a gente tem que ter Isso em mente E os olhos Nossos olhos A gente nunca vai entender Por que a gente está passando Por determinadas situações A gente não vai ter A sacada Por que está acontecendo Isso comigo Mas tenha certeza Que Deus sabe O que ele está fazendo Porque ele está Querendo te ver na saída Ele está querendo te ver Lá do outro lado Beleza Muito mais forte Do que você entrou E saiba que nosso Deus Ele é um Deus fiel Ele é um Deus Que cumpre Aquilo que prometeu E quando ele fala Que ele é fiel Ele cumpre Ele sabe disso Eu vou até Citar salmo Para você no 7 Deus é justo juiz Meu irmão Então tenha certeza Que vai dar certo Né E falando sobre pai Paternidade Né Cara Qual é o pai Que não tem uma satisfação De ver o filho Vencer De ter investido De ter Semeado Porque o filho Se torna Uma filha Né Se torna Grandioso E aí Nessa etapa De construção É Cara O pai Quer ver isso Ele Ele fica feliz Em ver o filho Vencendo Né Construindo Então você tem que saber Que Deus também Como teu pai Ele quer ver você Vencer na vida Cara Então não tem pegadinha Dobra teu joelho Lamenta Pede Né Entenda isso Que ele Ele vai construir Algo pra você Beleza Algo novo Na tua vida Então tenha Tenha essa galera O pessoal Tá entrando aí O clube de tiro Estrela do sul Meu irmão Saudações pra vocês Galera do Do Gepoia Que também Tá falando com a gente Então vamos com tudo Galera Então assim Às vezes Ó pessoal O nosso dica de vida Esse tempo Que a gente vai ter De aliança aqui É Que a segurança privada Está contigo Meu irmão Pô Tenha certeza Que eu também tô Meu irmão Conta comigo Que vocês precisarem Manda direct Manda mensagem Vamos pra cima Então assim Esse nosso tempo De aliança Não vai ser só Pra falar de tiro A gente tem um momento Pra falar do tiro Tem um momento Pra falar da EDC Defesa Do treinamento Mas a gente tem que saber Quem é que nos honra Meu irmão Quem é que coloca a gente No alto pedestal Então assim É Cristo É Cristo Que vai fazer isso Pra nossa vida E eu tenho que compartilhar Esses momentos com vocês Tá Então assim É Saiba que você vai Desfrutar De muita coisa E quando a gente Recebe um presente Né Que é a promessa Né Então assim É Isso vem pra gente Apenas porque A gente ama Assim É um pai amado Um pai querido Então ele vai te dar O retorno Também não adianta Você também Só chamar por ele No momento ruim não Ele quer que você Lembre dele Quando tá tudo bem Entendeu Quando você lembra dele Quando tá tudo bem É a hora que ele fala Pô Esse cara aí Ele tá Ele tá vencendo Né Como a gente Pusimos dizer Ele merece Né Então o cara Só aqui ó Só falando aqui rapidinho Gepoi Grupo Penitenciário De Operações Especiais Do Acre Galera da Polícia Penal Raiz Tamo junto Um grande abraço Pra todos vocês Meu irmão Nós aqui de Vitória Estamos com você também Andrade Opa Grande Vitória Vou tá aí Tem calendário Tá lá Dá uma olhadinha Pra você já saber As datas que eu vou tá aí Com o Juliano O calendário tá lá galera Mas vai entrar Já já os módulos Que a gente vai tá trabalhando Por enquanto Por enquanto não tem Só alguns organizadores Né São Paulo já tá lá Com 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 a PH Já tem o workshop Do nosso home Defesa do lar Então vai ter o workshop Galera Então se liga Fica atento aí Tá Então assim ó Ali em seu coração Né Todo dia pela manhã À tarde No seu tempo Tempo que você tem Entenda que você tem aí É um dever De se conectar espiritualmente Falar com aquele Que realmente te cobre Beleza Pra que você se torne Realmente uma pessoa melhor Esses dias Eu tive Tive Uma reunião Né Íntima Com 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 grandes irmãos Cara Foi muito bacana Porque É Foi uma reunião Que Que deu pra sentir Que Cristo Tava do nosso lado Nos norteando Orientando Dando sabedoria Então a gente Não faz nada Sozinho Legal pessoal Então assim ó Conquistas E realizações Ele tem Reservado Pra você Era com isso Com essa frase Que eu queria te falar Então tá reservado É seu Basta você estender a mão E pegar Então Vamos com tudo Galera Alguma coisa aí Que o amigo Posso esclarecer Se tiver Manda aí Já escreve Carlo Crespo Na área Fala meu grande amigo Um beijão Grande Pra todos vocês Aí de Pernambuco Pra essa galera Fantástica Já tem coisa Programada Pra gente Vamos fazer muita bagunça Por aí E se divertir E como você mesmo Falou né A gente aproveitar o momento Pra conexões Maravilhosas Não só Atirar Falar de defesa Mas também Criar um elo De ligação Gigante Tá bom Estacionar Sentar Olha aí Como alguém já escreveu Não falei que ia ter Alguém que ia lançar Não pesquisou na internet Pra escrever não né Guerreiro Saiu da cabeça né Então Exaon Estacione Sente Alimente-se Oriente-se Pra depois navegar Não adianta sair No desespero Beleza Você tem que Tá ruim Dá uma estacionada Senta Se alimenta Pra poder pensar melhor Se hidrata Se orienta Qual é o novo caminho Não é isso E aí sim Levanta pra navegar Então é isso galera Alguém colocou Obrigado meu irmão Por ter trazido isso pra gente E é isso Então vamos com tudo Seguimos atirando com força Um ótimo final de semana Pra todos vocês E vamos Pra frente Avante no reino Tchau Tchau Obrigado.